Melhorar os serviços de telecomunicação para usuários com algum tipo de deficiência. Uma proposta da Anatel quer ouvir a população sobre como aprimorar esse tipo de serviço. E essa é mais uma oportunidade de participação do cidadão. Graças a um aplicativo do celular, o servidor público Milton consegue utilizar todas as funções do smartphone. Como envio de mensagens de texto e acesso à internet. Mas na opinião dele, que também é presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, nem todos têm acesso a essa tecnologia, o que muitas vezes complica ou impede o uso do telefone celular. A maior dificuldade dos deficientes visuais hoje é você conseguir um telefone que seja acessível com preço justo. E ter acessibilidade também não só nos telefones, mas sim nos telefones fixos também. Segundo informações do IBGE, aproximadamente 24% da população, o que representa 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual. A Anatel prepara um novo regulamento voltado a essas pessoas. A ideia é que o Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações reúna novas obrigações para as empresas do setor, além de normatizar em um mesmo regulamento direitos já garantidos para as pessoas com deficiência. Hoje nós temos as obrigações de terem orelhões adaptados para deficiente, tanto físico quanto auditivo e visual. Temos também as contas em braile, quando solicitadas para o serviço móvel pessoal. Os contratos também acessíveis, tanto no serviço móvel pessoal quanto no serviço de comunicação multimídia. E algumas regras voltadas para o atendimento. Mas a gente acha que elas podem ser aprimoradas. Uma consulta pública sobre o tema está disponível no site da Anatel até o dia 8 de outubro. Tanto o cidadão quanto as empresas podem responder as perguntas sobre acessibilidade. As informações da consulta pública prévia vão ser utilizadas como base na elaboração do texto do Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações. São perguntas relacionadas à percepção, tanto da sociedade quanto dos fabricantes, quanto dos prestadores de serviço, relacionadas a quais obrigações são importantes, quais deveres são relevantes para comunidades deficientes. Em relação à central de intermediação de comunicação, que hoje ela já existe, mas a gente entende que ela pode ser aprimorada. Em relação aos orelhões, ao atendimento, à forma de atendimento do público-alvo. Então, são todas essas questões que estão sendo perguntadas. As contribuições que não puderem ser incluídas no sistema de acompanhamento da Anatel devem ser enviadas para o e-mail que aparece no vídeo. As contribuições em libras podem ser encaminhadas às associações representativas locais que vão enviar a Anatel.